Agora a gente vai mergulhar no universo de projetos em hidrogênio verde que se iniciam no Brasil. Para isso, eu tenho orgulho de abrir esse bloco chamando a senhora Duna Uribe, diretora comercial do complexo do PECEN. Duna, a palavra é sua. Obrigada, Maíra. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado por ter a oportunidade de apresentar o hub de hidrogênio verde que estamos desenvolvendo no estado do Ceará. E eu gostaria de pedir para a apresentação, por favor, para ser compartilhado. Eu espero que isso comecei, mas em me lembrar, então, eu vou te dizer um pouco sobre... Let me introduce myself, meu nome é Duna Uribe, eu sou o comercial director do PECEN Port Industrial Complex, que é um parceria entre o Porto de Rotterdam e o Estado Governo do Ceará. Sim, tem você muito obrigado por ter apresentado. E eu tive a oportunidade de liderar o esforço de esta organização. Desde 2019, que foi quando o Porto de Rotterdam, em 2018, a criou a share. E se você puder me mover no primeiro slide, por favor, para a apresentação. Eu vou te dizer sobre o grupo que está sendo setado. So, green hydrogen has really had a big effort and a big focus on the whole state of Ceará. And with that said, it was very well perceived by the state government that a multidisciplinary group had to come together and have a foundation of the governance to stimulate and to develop all the efforts related to green hydrogen in Ceará. So, in this group, there are parties from the state government, the Federation of Industry, representing the private sector, the university, Federal University of Ceará, representing academia, and the port and industrial complex of Bessing. So, this is, in a nutshell, the group that leads all of the developments in the state. And moving over to the next slide, I cannot talk about green hydrogen hub in by saying, if I don't talk first about renewable energy, the presentation of ANZ that already showed the radiation levels and the capacity of wind factors in this area of the country. And it is really remarkable, 88% of all of the solar and wind capacity in Brazil, it is located in the northeast. And Ceará is in a strategic location for a combination of solar and wind. So, it is really in the center of gravity for Brazil renewable energy. So, if we move on to the next slide, then we can see the atlas. This is the first hybrid atlas of wind and solar that was developed by several parties with the leadership of the state government in 2019. And in addition to having a printed edition, there is also an online portal which you can access. There is a website at the bottom of this page, which allows companies, academia, researchers to understand what are the potentials of renewable energy in the state of Ceará for both wind onshore and offshore, as well as solar in terms of radiation levels, capacity factors. And what is remarkable is that specifically on wind for the offshore, the situation, the circumstances that are in the offshore wind energy out of the coast of Ceará have a capacity factor of average more than 60%, actually 62%. And that is in average about more than half of what a capacity factor is in the offshore fields of Europe, just to give an example. So, the numbers that are listed there, which were the results of the study, are really, really very large. They are more than the whole of Brazilian demand at this point. So, if we look into the next slide, a very interesting aspect, which was also mentioned by UNSCOT, is the complementarity between wind and solar. So, this complementarity between the times of the day allows for consistency. And this consistency is really ideal for a higher competitiveness of the electrolyzer, which would produce the green hydrogen. And with that, we really think that we have the best location for green hydrogen production in Brazil. So, if we can move on to the next slide. And just to, you know, it's not all potential, but looking at what is actually there now, if we look at the pie chart on the left, most of the electrical energy matrix of the state is based on wind. And so, more than 50%. And in the near future, more than 70% will be based on wind and solar. So, this is really much more than the whole of the average Brazilian electrical matrix. So, you're really talking about the very good location for production of green hydrogen. And because we're really focusing on green hydrogen, so for that year, we need the renewable energy to be there. The next slide, please. And then we arrive at Passing and the port in the industrial area. Passing is located in, right, where the map shows in the state of Seara. It is a port that is very, from the vision where, when it was created as a young port, it started operations in 2002. And the vision was to set it up away from the city. So, it is located about 50 kilometers from the city of Fortaleza. Fortaleza is the capital of the state and has about 2.8 million people. So, it has a large, you know, metropolis and consumption market area. However, there are no limitations for its growth. And in Passing, the port is located, but also a free trade zone. The first one operational in Brazil and an industrial area. And all in all, it is an area of more than 13,000 hectares. Next slide, please. As I mentioned at the beginning, the corporate structure of the port, there is a partnership. It was very much in the infrastructure sector of the country. It is quite an innovative model. 30% of the shares were bought by the Port of Rotterdam in 2018, with an investment of 75 million euros. And the state government is the majority shareholder. So, there is direct alignment between the state giving the guidance of economic development of the state, economic and social development of the state. And that's why they're very active in this effort of green hydrogen. And the Port of Rotterdam with all of its expertise from centuries of port management. And then if we go to the next slide. I'll give you a peek to what the port looks like. It's an offshore port. It handles all types of cargo, liquid bulk, dry bulk, general cargo, and containers. And it is a deep water port. No dredging needed. We just completed an expansion of this infrastructure. And we are also looking for another set of expansion because of the growth of this port in a relatively short period of time. And we are proud members of the Green Award Foundation, which means that we give incentives for vessels that are considered sustainable. So, if you go to the next slide, we will look into the industrial clusters that are in the same. This is really key for the development of green hydrogen because we believe that green hydrogen can also be allocated into some of these industries. So, just to name a few here, energy. There is coal and gas fire power plants. We are talking to the coal fire fire plants to see how energy transition could take place also in their plants. Wind is very large in the state, as I mentioned. So, we have two plants manufacturing wind blades for local consumption in Brazil, as well as export. Steel making, we have a large steel mill plant by CSP, the shareholders are Vale, Posco, and Don Kuk. Cement, Votoranchin, Apogee, two large cement manufacturers in Brazil are located in Passan, Animal Nutrition, and, of course, Logistics Services. So, a lot of these companies and a lot of these industries could also have decarbonization and green hydrogen as a source of, as a way to do, to decarbonize their industries. If we go to the next slide, then I will talk a little bit about the free zone. The free zone is located six kilometers from the port. It is an area of, it is stated by decree that more than 6,000 hectares have the legal regime, which is authorized by the federal government of Brazil. And it basically is an economic development incentive, which gives fiscal incentives for companies to set up with the aims of exporting. So, if we go to the next slide, we see the summary of all of the fiscal incentives. So, don't worry, I won't go into too much of detail, but this is just to show that incentives from all levels, federal government for assets and for goods, input goods, but also on the ICMS, which is the main state tax and municipality, also provides incentives. If we go to the next slide, if we go to the next slide, we made a simulation to tell, you know, to show what does this really mean? And we're talking about a reduction of around 40%. It depends on the product, of course, but on this simulation, at least to show that there is a reduction of 40% on CAPEX figures, as well as on OPEX figures. So, with this, we really aim to have green hydrogen plants located in the ZPE, in the free trade zone, having the most competitive green hydrogen to be exported and also used locally. If we go to the next slide. So, this is our ambition in terms of green hydrogen hub. Some say it's too small, 5 gigawatts, some say it's large. We like to say that at least 5 gigawatts would be set up in the same. And our ambition and our vision is to follow similarly what the Port of Rotterdam is doing, which is to create a cluster of electrolyzer plants. So, to really cluster them with water solutions, be it desalinized water, reused, retreated water, or raw water, and have a cluster for electrolyzer plants and the production of green hydrogen. And we estimate that with that capacity, about 900,000 tons of green hydrogen a year could be produced. And for that, we have reserved an area. I think if we move on to the next slide, the value chain is mentioned. So, everything that is darker green are the activities that we aim and that we are attracting to be located in the Port. So, all the way from water solution, also giving, of course, the support for renewable energy. So, for example, for offshore wind parks, the Port is very strategic to provide a logistics solution. But all the way from the water solution, electrolyzer, storage, distribution, and the export and local distribution could be located in Pesse. So, the whole value chain. On this slide, we see the Port Industrial Complex map. And it is, you can see on the northern part, the Port, which I showed you a picture of. And on the red, the red mark there, it's the area that we have reserved for being the cluster of green hydrogen. It is an area, actually, we mentioned that we reserved an area of 200 hectares, but the interest has been quite large. And we have had to expand this to 450 hectares, quite recent information. So, our value added in this whole hub is providing the infrastructure, both port infrastructure and industrial land, with a specific tax regime of free zone. And remembering that, in Pesse, that's the last point of call, let's say, for the natural gas pipeline in Brazil, it runs all the way in the coastline, it stops in Seattle. So, we believe, and we're working with the gas distributor, that green hydrogen can also be injected onto this pipeline. So, if we move to the next one, I mentioned the partnership with the Port of Rotterdam as a shareholder, but we're also working with the Port of Rotterdam as a partner in this development, specifically. And our aim is to really combine Pesse and Port of Rotterdam, forming a green hydrogen corridor, linking it as the closest port to export to Europe through the Port of Rotterdam. And if we move on to the next slide. And if we move on to the next slide, this is not our work, this is the work of Bloomberg and F. This is a consultancy study that was done. And I bring this to the discussion because I think it's, for a while, we had seen green hydrogen maps without the mentioning of Brazil. So, this study was released very recently, towards the end of 2020, and it shows, it not only shows Brazil, but it shows Brazil as with one of the most competitive prices for production of green hydrogen per kilogram. So, this is what we're aiming for, and this is what we're working on. And if we move to the next slide, then I think I summarized the main aspects here. So, in Teara, the competitive advantage about the high renewable energy potential, also the complementarity between wind and solar, the strategic location. We have made studies that, together with the Port of Rotterdam, that the transportation costs would be quite low from PASEN, the tax incentives available in the state, the infrastructure that is already there, or that we could expand if needed, and the business ecosystem. So, with the strong highlight of the partnership with the Port of Rotterdam, and I mentioned also the water solutions, which are covered, and have been thought of, and are being developed. So, with that, I finished the presentation, and, of course, I'm at the disposal to answer any questions that there may be. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. de Vitória, Porto do Rio, com uma característica de estar, então, numa área de desenvolvimento que não está dentro de uma grande metrópole, podendo, então, expandir com muita facilidade e ter muita flexibilidade de expansão para o investimento. Além disso, é um porto que fica diretamente na frente da maior área petrolífera do Brasil e o lugar onde mais se encontrou petróleo nos últimos dez anos no mundo. Então, tem um porto, tem um talento natural para toda essa infraestrutura e de energia. Então, é um porto definitivamente, mais que um porto, é um hub de energia, um hub que vai continuar se desenvolvendo na base das energias disponíveis ali no porto. Do ponto de vista de infraestrutura, temos, nesse ano de 2020, somado a todos os nossos terminais, ficamos somente atrás de Santos, o que, para nós, é um grande orgulho para um porto que começou há muito pouco tempo, ter essa posição de ser o segundo em termos de tonelagem métrica de carga. Dá muito orgulho. Batemos diversos recordes aí no ano dificílimo, que foi o ano de 2020, principalmente mantendo as duas principais características de desafio do ano passado, que era manter o porto funcionando e, ao mesmo tempo, manter a saúde das pessoas nesse momento, que certamente é o mais difícil de gestão de todos nós. Um de nós imaginou fazer gestão numa condição como essa que a gente fez no ano passado. Além disso, já temos 1.3 gigawatts de energia em fase final de condicionamento com a GNA1 e a GNA2 iniciando construção no início do ano que vem, totalizando 3 gigawatts de energia com 6 gigawatts já licenciados, esperando, então, dois projetos mais para desenvolvimento. É um porto de um tamanho extraordinário, de 90 quilômetros quadrados, onde 40 quilômetros quadrados adicionais são dedicados a uma reserva de restinga, a maior reserva de restinga privada. Então, um porto que nasce com um DNA extremamente voltado para a sustentabilidade e que agora abraça a sustentabilidade, não só do ponto de vista interno de ser um porto onde todo o desenvolvimento industrial pode ser e deve ser compensado ali mesmo dentro do porto, mas também abraçando os negócios sustentáveis do futuro. E é isso que a gente vai falar um pouquinho. Eu não vou entrar muito no porto, esse é o porto no início de operação, em 2016, e hoje, em 2020, já temos, chama a atenção para o terminal de GNL, o primeiro terminal de GNL privado aqui do Sudeste, já início de operação, a GNA que a gente falou que vai ser o maior parque termoelétrico da América Latina ali construído no porto. E chama a atenção a parte da direita ali, a reserva Caruara, que é, sem dúvida nenhuma, o maior marco do DNA do porto com sustentabilidade, é ter essa reserva como parte integrante do porto no desenvolvimento. E o futuro, bom, vou passar esse aqui, essa área aí remarcada é a nossa principal característica de flexibilidade e capacidade de expansão, ali acreditamos, somos capazes de transformar não só o norte fluminense como o estado do Rio de Janeiro do ponto de vista de desenvolvimento industrial. Um dos principais focos desse desenvolvimento industrial, nós falamos aí da indústria de petróleo, nós falamos da indústria normal, de expansão da indústria brasileira, mas o principal foco aqui é o foco no desenvolvimento das indústrias de baixo carbono, dos negócios sustentáveis, que todos nós sabemos serão a base do desenvolvimento industrial do futuro. O Porto do Sul tem uma estratégia chamada Sul Green Pot, que visa, então, endereçar os dois principais fatores que nós acreditamos que vão ser precisos ser transformados nos próximos anos. A indústria do aço e a indústria química, que são os dois grandes, vamos dizer, hoje responsáveis pela entrega de CO2 na atmosfera, que vão certamente ter que ser transformados. Esse gateway onde o aço se posiciona, ele tem praticamente uma ideia de que o aço hoje está no seu ponto de maturação exata para habilitar que nós não tenhamos que fazer reengenharia no futuro. Os grandes esportes mundiais, todos eles hoje estão buscando uma forma de como se integrar e como conseguir, de uma forma efetiva, fazer a reengenharia das suas atividades de forma a se alinhar com esses negócios no futuro. No aço, nós temos a opção, a possibilidade de desenhar isso do início com uma infraestrutura já pronta, com o investimento já pronto, e esperando, então, a decisão de investimento para essas próximas décadas. O que nós acreditamos sempre foi algo que nós éramos sequencialmente, expandir a nossa capacidade hoje do aço, que nós falamos do ponto de vista de energia, atrair as indústrias de forma a poder industrializar aquela região e pensar na indústria de baixo carbono mais para frente. O que está acontecendo, todos nós estamos vendo nesse momento, é que existe um número interessantíssimo de empresas e de investidores que não querem esperar necessariamente nessa sequência o desenvolvimento industrial. Existe hoje, nós estamos vendo hoje o fechamento do famoso gap entre a retórica do desenvolvimento sustentável e o investimento no desenvolvimento sustentável. Sem dúvida nenhuma, a gente vive um momento histórico onde o capital encontrou o discurso. E o que nós vimos no Porto do Açú foi exatamente isso. Ao alinharmos nossa estratégia com esse tipo de necessidade, o que nós estamos vendo é um nascimento de projetos, e aí eu vou citar o projeto da planta solar e o projeto de feasibility de uma planta de hidrogênio, ultrapassar as velocidades convencionais de desenvolvimento do negócio e sermos capazes de, em menos de um ano, fechar a MOUs e iniciar parceria com grandes empresas como a Equinor e como a FMG, que são empresas mundiais com um balance sheet muito fortalecido e com decisão de investimento na indústria de baixo carbono. O que nos faz, então, desenhar um Açú completamente diferente daquilo que você encontra no mundo. O que nós escutamos, por exemplo, da FMG é que eles enviaram mandatos para o mundo inteiro para poder descobrir sites e escolheram o Açú como um dos top five sites mundiais com essa capacidade de não somente gerar energia. A energia eólica, a energia solar, ela pode ser gerada no Açú ou ela pode ser importada via grid, mas tem uma capacidade muito interessante naquela região de geração de energia. Mas, além disso, muito além disso, produzir o feedstock que vai gerar a industrialização. Essa conexão, essa capacidade de integrar verticalmente o desenvolvimento industrial e aí focar nas grandes indústrias que vão ter que se transformar é o que o Açú tem que não tem análogo em muitos lugares do mundo. Obviamente que a conexão com a logística e com os combustíveis do futuro virá naturalmente em todo e qualquer hub que nós venhamos a discutir. Entretanto, essa integração que o Açú oferece é realmente a nossa maior competitividade, a nossa maior vantagem competitiva, essa capacidade de desenvolver. Tudo aquilo que nós acreditamos que irá ser necessário para o desenvolvimento industrial do futuro, conectado diretamente, desde já, no desenho do porto. Os dois grandes temas, a gente falou, aqui a gente vê claramente a indústria de aço e a indústria química, como as duas indústrias que terão que se transformar nos próximos anos. Nenhuma previsão futura das próximas duas décadas indica diferente de que essas duas indústrias terão que se transformar e essas duas indústrias são, sem dúvida nenhuma, os dois maiores pilares de oportunidade que o Açú tem para desenvolvimento. A do aço, nós já recebemos minério de ferro da forma mais competitiva que existe através do mineroduto da Anglo, que vem de Minas Gerais, e da indústria química, nós temos uma oportunidade também histórica com a abertura do mercado de gás brasileiro, com o aumento do gás produzido, que será dobrar a capacidade de produção brasileira na próxima década, o Açú, estando absolutamente de frente com essa capacidade produtiva ali do estado do Rio de Janeiro, tem a obrigação, e terminamos um estudo agora, somos o site mais competitivo no Brasil para que a próxima visão da indústria química e da indústria de fertilizantes se instale no Açú e nós sabemos que isso ocorrerá. O Brasil não pode continuar tendo 90% de dependência de importação de todo o seu fertilizante de base de nitrogênio e ser um país agrícola. Isso não é compatível, aconteceu por causa do desalinhamento do preço do gás, entretanto, isso irá mudar nas próximas décadas. E ser capaz de produzir o fertilizante que precisamos, imediatamente podendo ir para um fertilizante verde através do hidrogênio, é o desenho original do Açú. Então, o hidrogênio verde no Açú tem uma característica de flexibilidade que não tem análogo, não é só no Brasil, mas a gente não vê muitos análogos no mundo, que é ser capaz de criar trends de produção que vão além do hidrogênio verde, também com o hidrogênio azul, que é uma das características que a gente acredita que vai se desenvolver, integrada na logística, integrada, obviamente, nos off-takers, que esse é o desenho do Açú, ser capaz de fazer dois trends em paralelo, empresas que querem desenvolver imediatamente hidrogênio verde, como a FMG, que estão já em desenvolvimento no Açú, e empresas que querem desenvolver hidrogênio azul, porque acreditam que esse é o modelo de transição que nós teremos no mundo. Essa combinação de ser capaz de fazer os dois ao mesmo tempo é a grande vantagem competitiva do Açú. Citando aqui a mesma estatística que a gente ouviu aí de PCEM, o Brasil hoje aparentemente aponta como um doce, se não o local com maior capacidade competitiva do hidrogênio. Isso é, uma vez mais, o Brasil se colocando numa oportunidade extraordinária para se desenvolver na indústria do futuro. Não deveríamos, mais uma vez, perder a oportunidade de perder uma oportunidade, que é característica nossa, por isso esse engajamento, e aí parabenizando o seminário sobre o hidrogênio, o hidrogênio precisa e deverá ser muito debatido no Brasil nesses próximos meses, de forma que tenhamos todas as capacidades que precisamos ter para continuar com esse nível de competitividade, porque, sem dúvida nenhuma, hoje não existe ninguém que não acredite que essa será uma grande solução para a transição energética que o planeta precisa ocorrer. Nosso projeto é um projeto que vem com um parceiro que decidiu ser um dos maiores, se não o maior player de hidrogênio do mundo. A FMG é a quarta maior empresa de produção de minério de ferro, entretanto, o seu CEO, há um ano atrás, decidiu que ia expandir na direção de se transformar numa grande empresa de energia mundial e está colocando todas as fichas e ele é característico pelo sucesso de desafiar o status quo. Foi assim que ele se transformou em pouco mais de 10 anos na quarta maior empresa produtora de aeronave no mundo e, uma vez mais, ele vem a público e, de forma impactante, dizer que vai transformar a FMG no grande player de hidrogênio, no grande player de green amônia no futuro próximo. E, ao visitar o Açú e ao conhecer o projeto, elegeu, então, o projeto como um dos cinco melhores sites mundiais e já começamos, há dois meses, o projeto de feasibility para a nossa primeira planta de hidrogênio, green hydrogen, no Açú. Um desafio extraordinário, considerando que ainda temos muito que avançar no Brasil, de todas as formas, inclusive dos marcos regulatórios, entretanto, temos aí um parceiro que não só tem um balance sheet extraordinário, mas tem uma capacidade de inovação assustadora e uma velocidade de implementação que lhe é característico no mundo. A planta tem um desenho que eles já estão usando numa planta que está num estágio de seis meses mais avançado que o nosso, então, ela aproveita toda a engenharia que já está feita, toda a parte de procurement, inclusive os compromissos mundiais que eles estão fazendo com o supply chain, conseguindo baixar em alguns casos até dez vezes o custo de algumas das tecnologias que eles estão utilizando e esse desenho de buscar esse hidrogênio competitivo é o que o Açú encontra nessa parceria extraordinária com a FMG que nós estamos vendo. A planta tem uma capacidade inicial na fase 1 de 300 megawatts de energia, necessidade de energia média, com 250 mil toneladas por ano de green amônia que é a base do consumo da produção aí. Esse é o desenho da Forest Q, esse desenho está sendo refinado nesse momento e deve ser anunciado nos próximos meses como decisão. O futuro do Açú, a forma como a gente enxerga o Açú é sem dúvida nenhuma um porto de energia, de desenvolvimento industrial que aproveita não só as suas características naturais, mas se alinha com aquilo que nós acreditamos será a implementação da indústria do futuro. Uma vez mais, não temos hoje nenhum medo de dizer que o Açú será não só o mais competitivo, mas também o mais flexível e provavelmente o mais fértil de todos os sites para desenvolvimento dessa indústria do futuro. É isso que eu queria deixar com vocês. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Muito obrigada, senhor Firmo, pela sua apresentação. A gente com certeza vai acompanhar com muita atenção esse grande projeto no nosso estado do Rio de Janeiro. Bom, mas nem só de fontes eólicas e solar que o Brasil apresenta um dos melhores potenciais na geração de hidrogênio verde. O próximo palestrante, o senhor Plinio Nastari, presidente do Instituto Brasileiro de Bioenergia, vai falar um pouco do potencial de biomassa do Brasil para a geração de hidrogênio verde. Boa tarde, senhor Plinio, a palavra é sua. Obrigado, boa tarde, hello everyone. It's a pleasure to be here with you and I'm going to immediately start sharing my presentation. Okay, I'm going to be talking about the Brazilian experience with biomass ethanol production and use and why it is the energy source for transportation of choice for many countries including Brazil and should be perceived as green hydrogen. First of all, Brazil is amongst the main world consumers of fuels used in transport. Brazil ranks third just behind the US and China, ahead of India, ahead of Japan, ahead of all European countries and Russia. This is a million tons of oil equivalent. And while greenhouse gas emissions in CO2 equivalent in generation and use of energy in the world, 23% comes from transport. In Brazil, it is much higher, it's 43%. And it's 43% because of the dimension of Brazil, it is because of the high participation of agro industry in Brazil which uses a lot of diesel fuel mainly. And this happens, the 43%. At the same time, Brazil has the cleanest fuse matrix in the world, 33.2% of it composed of ethanol and biodiesel in 2019. How this is met in the auto-cycle fuse market which is gasoline plus ethanol, 48% of gasoline in Brazil has been substituted by ethanol already. And you can see how this compares with other countries which are also pursuing the same route. U.S., which is the major consumer of liquid fuels, 9.8%. Thailand, 12.4%. Paraguay, 25%. Argentina, 12%. Colombia, 10%. Belgium, 7.9%. France, 4.7% and rising. India, 8.5%. Going to 10% next year and 20% in 2025. and the 48% is distributed in Brazil in different ways. In the state of São Paulo, 64% of gasoline is being substituted by ethanol in gasoline equivalent. In Minas Gerais, 56.5%. Goiás, 64.8%. Mato Grosso, 70.5% and so on. And this comes, this is made possible by auto vehicle sales which have been since 2003 in major proportion flex fuel vehicles capable of using not only gas oil E27 but also hydrozethanol used as a solar fuel. And you can see the distribution of vehicle sales as gas oil only, only ethanol, flex, electric and diesel in Brazil. The blend ratios which have been applied in Brazil to gasoline have been above 20% since late 70s, meaning that Brazil has been using mid-level blends which is the dream of automakers in major countries since 1978. currently we are using 27% since March 2015 for all gasoline sold in the country. The volume of gasoline substituted since 1975 when intensive use of ethanol started until last December is 3.3 billion barrels for a country that has 12.7 billion barrels including pre-salt. And the value of this gasoline saved is $261 billion considering not considering the cost of foregone debt or $607 billion considering the cost of foregone debt. This is very relevant when we recall Brazilian foreign reserves of around $350 billion which are considered to be the anchor of the Brazilian column. Looking ahead the option of technological pathway for fuel and motorization and the choice depends on the method used to measure energy efficiency and environmental impact. Some countries have been looking only at the tailpipe emissions or tank to will. If you look into a more complete vision, you go to well to will or if you go to the definite vision, credit to grave. looking at well to will which is almost as much as we can go to be complete, the comparison of fuel motorization under well to will indicates that it are it are the it it's the motorizations using high density liquid fuels with low carbon footprint like ethanol that have the lowest carbon footprint so you can see greenhouse gas emissions measured in grams of CO2 equivalent per kilometer and the green lines which are the lines utilizing ethanol indicating that we are in an increasing path of reduced energy consumption but already the lowest greenhouse gas emissions amongst all motorization and combinations of liquid fuels and much lower using ethanol than even the electrification with battery using the average composition of power which are available in most countries so here we are comparing with the situation in the European Union and you can see the lower line here the black line at the bottom indicating what is the pathway which is projected to indicate the evolution of the battery electric vehicle from 2017 to 2032 and you can see that ethanol motorizations are already providing much lower greenhouse gas emissions and as we move to hybrid vehicles and to fuel cell vehicles we are going to be seeing the only motorizations and combinations of fuel that can attend the targets set to be met beyond 2032 if we look at only greenhouse gas emissions the situation in 2017 and 19 is indicating that today the internal combustion engine using ethanol is emitting on average 58 grams of CO2 per kilometer the hybrid ethanol already in the Brazilian market available since September 2019 29 and the electric battery car in the EU 92 grams the combination of ethanol gasoline in Brazil 87 lower than the electric battery car and much lower than all the other motorizations using gasoline and if we look at the electric battery car considering the very clean energy power matrix that we have in Brazil 83% renewable for electricity it would be 65% so internal combustion engine using ethanol even lower than this option an option which is not accessible to or affordable to consumers looking at 2032 this same reality persists the internal combustion engine using ethanol 38 hybrid ethanol 27 fuel cells 27 while electric vehicles in the EU 74 average ethanol gasoline in Brazil 64 and all the other motorizations using gasoline with or without ethanol so the next steps in this vision of mobility are the optimization of the internal combustion engine using high octane fuels hybrid vehicles and then electrification using sustainable biofuse what is electrification with ethanol well Nissan defined it all with the current ethanol distribution infrastructure Brazil has already solved the hydrogen distribution hurdle without using rare metals and taking the distribution of ethanol as a solo and blended fuel and gasoline equivalent to a network of hydrogen already in place these vehicles are already available the Toyota Corolla hybrid flex using ethanol launched in September 19 which is a hybrid in parallel Nissan Kixi Power launched in Thailand last year to be launched in Brazil this year 2021 hybrid in series and the fuel cell using ethanol which was displayed at the Datagra conference in 2016 and here shown as a van to indicate that it's a technology that can be used in heavy and large vehicles as well not small vehicles which are usually the case with the electric battery vehicle what is the reality that we see in many countries and here we take the example of Europe in Europe today 2020 2021 emission targets indicated by the lower line in this graph are far below the current average which is observed in 2019 for all automakers and the average indicated by the red cross and when we look at the individual manufacturer condition we see that and we have here also the market share in the European market we see that on average automakers are emitting 122 grams of CO2 per kilometer while the target should be 96 therefore 26 grams per kilometer away from the target and some automakers really far off like Volkswagen group 27 grams off Daimler 35 grams off Ford 33 grams off and so forth when we look at the countries Germany for instance which has the largest market share with 22.9% still 59% of all cars are petrol cars and gasoline cars 32% are diesel and only 1.8% are battery electric for all countries only 2.2% are battery electric still 58% gasoline and when we look at air quality index measured as concentration of particulate matter fine particulate matter with 2.5 microns we see that the 50 most polluted cities in the world are basically located in Asia 25 in India 22 in China 2 Pakistan 1 in Bangladesh with emissions around or between the range of 60 to 136 micrograms per cubic meter of air with peaks of a thousand well the city of Sao Paulo with over 20 million people over 8.5 million cars is ranked number 879 with an average emission of 16 why because 64% of gasoline is being substituted by ethanol and let's recall that the world health organization limit is 20 micrograms per cubic meter so what has been the decision of the national council energy policy it was to create a new national biofuse plan called renova bio and this plan was designed and enacted into law approved at the Brazilian Congress by a massive number of members of parliament as a relevant strategy to reinforce policy towards biofuse and therefore the achievement of Brazil's commitments before Paris climate agreement how placing innovation and efficiency in biofuel production and use at the center of Brazil's strategy for the use of low carbon sources of energy without creating a subsidy without creating a carbon tax how essentially establishing a regulation based on two pillars induction of energy efficiency in production and use and recognition of the capacity of each biofield to promote carbon reduction the target to establish a market driven mechanism to promote expansion of biofuse and bioenergy in final energy demand based on sustainable practices the mechanism a voluntary certification of biofuel producers for their energy environmental efficiency based on life cycle assessment which will determine ability to request the issuance of decarbonization credits financial institutions issue the decarbonization credits freely negotiated at the public exchange and the only thing the government does is define the national target and the individual targets by distribution companies with a very rigid eligibility criteria which is zero deforestation much more stringent than the Brazilian forestry code meaning that biofuel production cannot be based on feedstocks coming from deforested areas all registered under the CAR system according to the forestry code and why is so relevant the distribution system distribution system which is already distributing hydroxanol in a fleet which supplies a fleet which is already 86% of the Brazilian total fleet of light vehicles a distribution system that is distributing gasoline blended with 27% and hydroxanol and diesel blended with biodiesel going to 15% in March 23 well it is the concept that biofuel is solar energy captured stored and distributed in an efficient economical and safe manner more than solar energy it's hydrogen captured stored and distributed in an efficient economical and safe manner using the existing distribution system for no other reason the US House of Representatives in the Committee on Climate Crisis proposed the nationwide in the US adoption of a Renova Bio system and at top 23 in Bonn 19 nations emitted a declaration of vision which was also undersigned by the International Energy Agency and by IRENA which essentially says that to achieve the 2 degree scenario limit the global warming by 2 degrees not 1.5 2 degrees it's mandatory that the target for 2030 which is very soon that the proportion of bioenergy in world energy demand double and the proportion of sustainable low-carbon biofuze in transport fuels including land sea and air triple and that scaling up bioeconomy is possible given smart agricultural practices better use of rural and urban waste and proper policies like Renovabue what is the meaning of this the meaning is that we should pass from 130 billion liters currently to 500 billion liters by 2030 and to 1.12 trillion liters per year by 2050 in order to meet Paris agreement's goals which are the advantages of low carbon high density liquid fuels like ethanol first of all it's drop-in enables immediate implementation and results it's replicable it's scalable it's very effective and proven for environmental and health benefits it's affordable in price to consumers it promotes jobs and local income complements gasoline well and enables the use of lower cost plant feedstocks provides sustainability and longevity for the use of traditional sources of energy and enables automakers to meet the most restrictive emission targets therefore we believe that ethanol can solve the two biggest challenges for humanity which are global warming and the employment crisis which is related to the refugee crisis and we believe that we are moving us towards the age of hydrogen hydrogen represented by high density low carbon footprint efficient sustainably produced advanced biofuels such as ethanol biogas and biomethane that use the existing distribution infrastructure so this strategic it's my last slide thank you so the strategic vision for the future of mobility is that it is possible to enlarge the use of high density low carbon liquid fuse stimulating higher energy efficiency and lower environmental footprint complementing in a virtuous way renewable traditional fuse using the existing infrastructure and promoting local technologies in fuel production and automobile technology for local use and exports and that's why we see ethanol as a clean efficient energy solution for sustainable mobility thank you thank you thank you for the excellent explanation you certainly brought a video informative about the biomass brasile especially for the potential consumidores of hydrogen verde in the world I sinto very for the time limited but we have to continue to we could clearly talk about this more time well with this I chamo now our last palestrante of the session before we go to the debate the Daniel Lopes the Hytron Norman and Nessor que falará sobre o recém lançado projeto CO2 CAM senhor Daniel a palavra sua boa tarde queria agradecer o convite para a participação desse evento histórico é realmente um prazer para mim estar aqui hoje e poder ver a quantidade de oportunidades que o Brasil tem e a quantidade de oportunidades de negócios que essa visão atual da Alemanha movimentando o mercado de hidrogênio traz para as aplicações de hidrogênio bom seguindo vou falar sobre a começar falando um pouquinho sobre a Hytron e o grupo Noe Manessa o grupo Noe Manessa é um grupo líder na compressão de hidrogênio globalmente atualmente o grupo Noe Manessa ele traz uma série de tecnologias e soluções para o mercado do hidrogênio e dentro dessa estratégia do grupo Noe Manessa tem uma união de forças com a Hytron que é a empresa dedicada a produção do hidrogênio e purificação do hidrogênio para as diversas aplicações dentro da do portfólio de produtos da Hytron a Hytron possui experiência na produção de hidrogênio a partir da eletrólise tanto da eletrólise PEN quanto da eletrólise alcalina produz hidrogênio como muito bem colocado pelo Plínio e pelo Ansgar a partir de outras fontes de geração de hidrogênio verde como a geração do hidrogênio a partir do biometano e do etanol e nós temos também a produção do hidrogênio ultrapuro com sistemas de purificação do tipo PSA bom tratando um pouco da cadeia de valor juntos o grupo Noe Manessa tem uma atuação extremamente voltada para soluções em hidrogênio onde temos incluindo a produção de biogás e de biometano a partir de tecnologia própria a Hytron focando na produção do hidrogênio a compressão desse gás para diversas aplicações e quando requerido as utilidades do hidrogênio em mobilidade e a reconversão do hidrogênio em eletricidade falando agora do nosso projeto a CO2 Can é um recém um projeto recém iniciado junto com a Repsol Sinopec a Hytron o Instituto Senai de Inovação e a USP Universidade de São Paulo e o projeto foca na estruturação de duas principais rotas para a produção de combustíveis sintéticos também chamados E-FILS a primeira fase do projeto conta com 24 meses e um financiamento da ANP a Agência Nacional de Petróleo Gás e Biocombustíveis da própria Repsol Brasil e do Embrapi e uma fase 2 onde a gente amplia a rota inicial do projeto para demais tecnologias como eu vou apresentar agora fica claro esse objetivo e o domínio de ambas tecnologias para a produção dos combustíveis sintéticos as duas principais rotas para a produção desses combustíveis sintéticos partem da mesma premissa a produção da energia renovável e da eletricidade o uso de eletricidade e água para a produção do hidrogênio a captura de CO2 a partir de diversas fontes por exemplo a partir do ar ou da chaminé de uma indústria que emita CO2 a redução do CO2 a CO e a redução da água a hidrogênio trazendo a estruturação de um gás de síntese que será sintetizado no processo Fischer-Tropes para a produção de combustíveis essa etapa em azul é o que a primeira fase do projeto a primeira rota do projeto irá testar implementar e a segunda fase do projeto inclui uma tecnologia mais recente chamada de coeletrólise que vai fazer no mesmo sistema a produção do hidrogênio e a redução do CO2 em CO dessa forma também chegando a produção do gás de síntese as principais motivações do projeto e também da Repsol elas estão focadas nas reduções de emissões de CO2 inclusive globalmente da importância da redução dessas emissões partirem de projetos do setor de energia responsável da ordem de 75% do total de emissões globalmente o grande interesse da Repsol em dominar tecnologias que mitiguem essas emissões de CO2 e trazer de fato tecnologias técnicas e economicamente viáveis para a produção dos hidrocarbonetos verdes bom tratando do cenário futuro como os meus colegas também fizeram a gente consegue ver segundo os dados da IEA o impacto que no ano de 2040 as fontes renováveis de energia as tecnologias de captura de carbono para uso ou armazenamento e a transição de combustíveis poderão representar da ordem de 50% da redução de emissões de CO2 que nesse gráfico a gente consegue vislumbrar o percentual de cada uma dessas fontes dentro desse contexto completo de tecnologias então sem dúvida o uso das renováveis a captura do CO2 e uma transição de combustíveis será grandes responsáveis por essa redução de emissões bom tratando do conceito do projeto nós temos o representação esquemática do CO2 onde a gente parte de diversas fontes de produção de CO2 utilizamos fontes renováveis para prover eletricidade para a fabricação para a produção do hidrogênio provemos um gás de síntese e a partir desse gás de síntese conseguimos produzir combustíveis verdes parafinas novos materiais lubrificantes inclusive combustíveis para aviação então aqui a gente consegue vislumbrar um combustível que pode fazer parte de uma real transição energética quando é possível utilizar com combustíveis drop-in a infraestrutura existente de mobilidade industrial inclusive porém utilizando combustíveis que têm uma pegada muito menor de emissão de carbono e em alguns casos até emissões negativas bom o projeto ele foi estruturado em três fases a primeira fase trata de todo o projeto estado da arte execução da rota um inclusive trazendo testes e comissionamento do sistema integrado a fase dois do projeto trata da operação da rota um incluindo a rota dois como apresentado anteriormente testes a operação assistida e remota e a revisão dos modelos econômicos que vão trazer as informações necessárias para uma fase três do projeto que tratará da comercialização das tecnologias e dos combustíveis aqui desenvolvidos nesse projeto bom dentro dessa lógica a gestão do projeto ele é liderada pela Repsol Sinopecto Brasil onde tem as principais atividades os requerimentos de projeto as questões regulatórias junto das agências e as questões estratégicas de mercado a Hytron entra dentro de uma visão da gestão de projeto de todo o projeto e também da coordenação técnica das atividades construção e operação da planta e também a comercialização da tecnologia nas etapas de demonstração de campo e de estruturação comercial globalmente a Universidade de São Paulo especificamente o Instituto de Química da Universidade de São Paulo traz a otimização do conceito de transformação do CO2 para CO e toda a questão de projeto e de design técnico e econômico que envolvem a captura do CO2 e a transformação do CO2 em monóxido de carbono Já o Instituto Senai de Inovação ele traz todo o conceito de otimização e intensificação química a estruturação dos reatores Fischer-Tropsch em parceria com o Fraunho e a avaliação econômica em diversas escalas das aplicações dos resultados do projeto CO2 vale ressaltar dentro dessa visão da estruturação do projeto que nós trouxemos também ao Instituto Fraunhofer e KTS da Alemanha que traz todo esse conceito já estruturado dos reatores de Fischer-Tropsch e também da tecnologia de coeletrólise para a fase seguinte e a visão da aplicação também dos sistemas produzidos e desenvolvidos a partir do CO2 KEM com o projeto PROQR da Alemanha então dentro desse contexto a gente consegue mostrar o quão a Hytron está envolvida no ambiente do hidrogênio verde e nessa parceria Alemanha-Brasil quando a Hytron empresa brasileira de tecnologia se une ao grupo Neumannense um grupo econômico alemão e já produz desenvolvimento e projetos com grandes empresas e grandes parceiros como a Repsol dentro de um ambiente estruturado também por agências e empresas alemãs então temos aí a honra de estar próximos do Ministério de Ciência e Tecnologia também da ANP do Ministério de Minas e Energia provendo soluções para esse rico ambiente que está sendo criado em eventos como o que fazemos juntos aqui o último slide eu agradeço mais uma vez a nossa participação no evento e também chancelo aqui o interesse da Hytron em continuar fazendo parte dessa plataforma do hidrogênio e também continuar unindo os elos importantes que estão tanto na Alemanha quanto no Brasil será um prazer para a gente continuar desenvolvendo todo esse rico ambiente conjuntamente muito obrigado muito obrigado Daniel pela excelente e tão interessante a apresentação bom agora a gente vai se encaminhar para o debate eu vou pedir por gentileza que todos os palestrantes abram as suas câmeras e vou chamar o meu colega Ansgar Pinkowski para conduzir esse momento Ansgar a palavra sua ok muito obrigado Maíra muito obrigado Tânia e todos os outros palestrantes pelas excelentes apresentações eu acho que como não era como era já esperado essas apresentações responderam muitas perguntas mas mais perguntas ainda surgiram como a gente já está em cima ou já passamos as 14 horas aqui no Brasil eu gostaria eu gostaria fazer uma ou duas perguntas rápidas e depois realmente passar para o encerramento mas eu acho que é importante que a gente pelo menos dá a chance de responder duas perguntas eu vou ao mesmo tempo resumindo umas perguntas que surgiram aqui no nas perguntas aqui no chat é a respeito da biomassa então é direcionado ao clínio as perguntas são muito realmente sobre o risco qual é o risco do aumento da produção do etanol e seu impacto e ao mesmo tempo a pergunta como isso pode ser visto como isso pode a visão pode ser melhorada para o exterior desse impacto da produção acho que essas perguntas são bem vinculadas um com o outro pois não muito obrigado Anxger em primeiro lugar não há risco nenhum é uma das operações mais sustentáveis que existem inclusive num processo de certificação através do Renovabio absolutamente transparente disponível a consulta pública e que está aumentando gradualmente em eficiência e que se complementa muito com o que foi dito pelo por exemplo colega Daniel Lopes da Hytron a perspectiva a perspectiva de aproveitamento do CO2 nas dornas de fermentação a perspectiva de aumento considerável da produção de bioeletricidade e da captura da geração de biogás e biometano são todas vertentes que fazem com que nós estejamos caminhando rapidamente na produção de bioenergia sustentável na direção de emissões zero ou emissões negativas e num conceito de poço a roda ou berço ao túmulo isso é muito importante porque nós precisamos olhar a geração de carbono integral inclusive na produção dos equipamentos utilizados e no descarte dos equipamentos utilizados para a geração da energia e o aproveitamento dessa energia então é absolutamente seguro nós estamos caminhando para níveis de eficiência cada vez maiores e é uma tecnologia que é absolutamente replicável e escalável em vários países do mundo como é o que tem sido demonstrado pela rápida expansão desse modelo em países como Índia Tailândia Indonésia vários países da América Latina com potencial enorme na África então a gente vê com grande perspectiva promissora esse desenvolvimento ótimo obrigado de forma competitiva viu Ezra um custo muito baixo então eu vou lhe dizer hoje o custo do etanol produzido aqui no Brasil hoje está em 1 dólar e 20 por galão para uma gasolina que no mercado americano hoje está cotada entre 2,1 e 2,5 dólares por galão dependendo da semana ok ótimo então existe uma grande expectativa que desta vez talvez o Brasil possa exportar tecnologia para o resto do mundo em volta de etanol e dessa tecnologia sustentável a última pergunta que talvez eu mesmo possa responder porque foi a respeito do H2 global porque houve as perguntas aonde essas datas dos leilões que vão acontecer que foi falado pelo pelo time Bola High podem ser monitorados quando podem saber quando isso vai de fato acontecer eu acredito que isso é muito importante porque existem várias leias aqui no mercado no Brasil que querem se preparar querem participar para isso como a resposta eu acredito que o nosso portal agora vai oferecer uma excelente ferramenta onde nós vamos acompanhar isso como Câmara de Comércio e vamos falar frequentemente sobre as novidades que são oficializadas como datas por exemplo então podem ser monitorados por lá diretamente e se não a gente também está disponível para contatos e consultas a respeito disso que a gente com certeza consegue direcionar para o pessoal da GIZ ou para o pessoal responsável o que eu gostaria agora rapidamente chamar o meu meu colega de São Paulo meu amigo o Bernd dos Santos Maia para fazer o encerramento eu acho que foram agora três horas de intensas discussões e muitas informações eu acho que é digno de uma plataforma de hidrogênio verde que visa realmente ser o ponto focal sobre tudo que acontece de hidrogênio verde no Brasil e no mundo trazendo essas informações então acho que por isso a gente também merecia fazer um evento de três horas e eu gostaria de passar para o Bernd fazer o encerramento então obrigado obrigado Anskar encerramento junto com você Anskar olha primeiro quero destacar a importância do Brasil para a Alemanha para a Alemanha conseguir alcançar as metas de gás carbono A Alemanha tem a meta de agora mudou até 2045 quer se tornar carbono neutro e Brasil com a energia com a matriz energética verde é o ideal parceiro para a Alemanha o ideal parceiro para a Alemanha para a produção de hidrogênio verde e também para toda questão de hidrogênio verde também eu quero destacar a nossa aliança Brasil-Alemanha essa aliança é uma aliança da Câmara do Rio de Janeiro e de São Paulo e essa aliança é uma resposta para a importância de hidrogênio verde uma resposta para a grande demanda das empresas e do governo alemão ao respeito da hidrogênio verde e também quero parabenizar meus colegas do Rio de Janeiro para organizar esse evento lindo eu mesmo sei de organizar um evento mesmo um evento digital é sempre bastante trabalho quero parabenizar também agradecer também todos os palestrantes especialmente o Calex do Ministério de Minas e Energia e a Peggy Schultz da Alemanha do Ministério de Economia e Energia da Alemanha e para finalizar minha última palavra a gente se encontra na plataforma de hidrogênio verde que foi lançada hoje vamos cá ok muito obrigado Ben belas palavras realmente foi um trabalho mas foi muito prazer porque tem realmente um propósito e quando a gente vê eu acho que quando o carbono que a gente já economizou só fazendo um evento virtual eu acho que vale a pena fazer esse trabalho bom também do meu lado muito obrigado por todos os palestrantes foi mais uma vez foi rico foi eu também aprendi muita coisa eu acho que agora para o encerramento vou passar a palavra para a Maíra para fazer o encerramento do encerramento obrigada Ansgar bom então em nome da Aliança Brasil Alemanha para o Hidrogênio Verde a gente gostaria de agradecer muito a todos vocês que participaram e aos parceiros que viabilizaram esse evento a GIZ parceria Brasil Alemanha tecnologias de armazenamento energético e pela disponibilidade de todos os palestrantes que enriqueceram esse evento hoje senhor Carlos Alexandre Pires do Ministério de Minas e Energia senhora Peggy Schultz da BMWE senhor Timo Bollerhai da GIZ senhora Dona Uribe Porto do PECEM senhor José Firmo do Porto do Açú senhor Plínio Nastari da IBIO senhor Daniel Lopes da Hytron Neumann e Nesse convido agora todos vocês a navegarem no nosso portal do hidrogênio verde muito obrigada e até a próxima e até a próxima Tchau.